Hilton, qual a forma ideal para eu definir o relé a ser utilizado? Primeiro ponto na hora que você vai definir o relé a ser utilizado. O que você está protegendo? Você está protegendo um transformador? Você está protegendo um gerador? Você está protegendo uma geração distribuída, que é o tem concessionário e gerador, ou seja, duas fontes? O que você está protegendo? Por que eu te pergunto isso? Por que? Com base no que você está protegendo, você vai saber quais são as funções de proteção necessárias. A filosofia de proteção a ser implementada naquele sistema e, dependendo da filosofia, ela vai gerar para você as funções que você vai ter que utilizar para respeitar aquela filosofia de proteção, aquele sistema de proteção. Consequentemente, você vai ter que ter modelos de relé que tenham aquelas funções de proteção, daquela filosofia que você está utilizando para proteger aquele sistema. Por exemplo, definir o relé, eu tenho uma gama de relés que tem aquelas mesmas funções. Eu tenho relés da Pexon, da Schneider, da Siemens, da Cell, da ABB, da Ingetim, eu tenho também da GE, tá? Eu tenho vários fabricantes que vão me atender. Então, eu vou ver também custo, tá? Pode acontecer, pessoal, tem relés mais limitados do que outros também. Você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, os relés Pexon tendem a ser mais limitados que os relés, por exemplo, Schneider, os internacionais que tem ABB e etc, tá? Eles são mais limitados, né? É muito amplo, é muito útil, é muito eficaz, tem um custo-benefício muito bom, mas ele é limitado. Por exemplo, o protocolo de comunicação ISM850 e por aí vai, tá? Então, ele tem a sua limitaçãozinha, tá? Mas é um relé muito bom, não desmereço o Pexon, a gente utiliza muito, né? Pelo custo-benefício dele que é muito bom, a facilidade de mexer, é um relé muito bom, pessoal. Não tô denegrindo, mas cada produto tem a sua pegada, né? A proposta de mercado da Pexon é um e desses outros fabricantes é outro, né? Tranquilo? Então, basicamente, você tem que passar por esses pontos para definir qual relé que você vai utilizar. E claro, dentro de um mesmo fabricante, pessoal, tem relés com mais funções e com menos funções. Como vocês viram, o S20 só tem sensores de corrente. O S40 tem sensores de tensão a mais. O Pexon 7104 só tem proteções de corrente. O RP6000 tem proteções de tensão, que é 27, 32 e por aí vai, tá? Tudo vai depender da complexidade do seu sistema de proteção para você escolher o seu relé. E claro, do custo, né? Isso aí influencia também, lógico, né? O que você for 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 for